A menina fantasma das pegadinhas do SBT cresceu. Hoje é dia de te mostrar e contar como que está aquela garotinha que assustou muita gente há alguns anos. Vem com a gente na TV Fuxinha. Uma das primeiras pegadinhas que o programa Silvio Santos armou e que realmente bombou na internet lá em 2012 foi a da menina fantasma. O lance era o seguinte, a pessoa entrava no elevador e a garotinha aparecia assustando e deixando o povo todo apavorado. Sete anos depois, Ana Lívia Padilha está no auge de seus 19 anos e adorando dividir tudo isso nas redes sociais. Com 1 milhão e 400 mil seguidores no Insta, Ana deixou para trás o seu lado mais menininha, digamos assim, e assumiu o seu lado mais mulherão. Prova disso é um ensaio de biquíni que ela fez recentemente que fez os fãs babarem e encherem a página dela de elogios. No Rio de Janeiro, ela caprichou nas poses e deixou sua boa forma em evidência em todos os cliques. Depois de bombar com uma menina fantasma das câmeras escondidas do programa Silvio Santos, como eu falei, Ana Lívia chegou a participar de Tiquititas e hoje encontrou uma nova paixão, que é ser DJ. Recentemente, uma onda de notícias apontou para uma possível participação da atriz na próxima edição da Fazenda, reality show da Record. E tudo indica que pode ser uma possibilidade real, já que em uma entrevista ao UOL, ela desconversou ali quando foi questionada sobre a participação e garantiu que adora conhecer gente nova. Ou seja, candidata perfeita, né? Com a fama, Ana Lívia também acabou tendo sua vida pessoal exposta e os seguidores não dão trégua. A atriz já chegou a ser apontada como a fé do ex-jogador do Corinthians, Guilherme Arana. Esse a fé, inclusive, ela já desmentiu, já afirmou que eles são muito amigos, que ela é amiga da namorada dele, enfim, que não tem nada a ver. E também teve seu nome associado ao rapper Hungria, músico muito conhecido no cenário do rap nacional. Na ocasião, eles estavam se conhecendo melhor, mas a coisa parou no meio do caminho, sabe? E aí acabou ficando tudo na amizade mesmo. Mas cá pra nós, certo tá ela, tem que aproveitar mesmo, tem que pegar, tem que fazer tudo com juízo, mas tem que aproveitar os 19 anos mesmo, porque passa, ó, muito rápido. Parece papo de gente velha, né? Que horror, Vitória. Enfim, vocês aí assistiram as pegadinhas? Curtem as pegadinhas do Programa Civil Santos? Lembram dela? Comenta aqui embaixo, já curte, já compartilha. E eu quero saber se vocês gostam desses vídeos no estilo Por Onde Anda? Já deixa aqui o seu comentário, que a gente vai poder ler e saber se vocês estão gostando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!